Vai variar todas as outras estampas desse tema, você escolhe o tema que vai fazer o pano de fundo, que vai fazer a base da sua coxa, o tema que vai ser ali um coadjuvante, que vai compor, vai fazer uma parceria com o tema principal, e daí você vai escolhendo e você vai montando uma história. Cada coxa, cada trabalho, um patchwork é uma história. E a partir do momento que você corta e monta os blocos, você vai reorganizando essa história.